Música Olá, você que acompanha a TVDN do Jornal Diário do Nordeste Eu acho que ele nem aguenta mais olhar na minha cara Porque esse ano a gente já se encontrou tantos Rapaz, já é a 25ª vez, como é que ele vai falar desse ano Que bom, né? Bom sinal Sinal que a gente está trabalhando bastante Sinal que a gente está nos maiores eventos do Nordeste Então estou muito feliz de estar aqui mais uma vez Mais uma vez com você, estamos juntos, João Zero Tem pouco mais de uma semana que a gente se encontrou na Espocrato E aí assim, sucesso aí de vendas aqui O Camarote Mucuripe com teu nome A gente teve aí em torno de 5 ou 4 encontros esse ano Agora de janeiro até julho Como é que tu analisa essa tua vinda para o Ceará? Era o que tu estava esperando nesse tempo aí Tão curto, né? E assim, já uma agenda extensa para o Ceará Não só para o Nordeste, mas Ceará que é terra de produtoras grandiosas E você aí, com a produtora própria, né? Longe de produtoras grandes, assim Está com a social, né? Está com a social e está abrindo portas para você Mas como é que tu vê teu nome aqui hoje, né? Em meio a tantos eventos Pois é, eu acho que a galera abraçou muito bem o nosso trabalho, né? A gente, por onde nós passamos aqui no Nordeste A galera cantou muito E a galera ficou emocionada, assim A galera participou e tal Então eu fiquei muito feliz com a resposta, assim Realmente é... Era muito mais do que a gente pensava, assim Em vir, assim, sabe? Mas em poder estar aqui nos maiores eventos aqui do Ceará Maiores eventos do Nordeste Para mim está sendo incrível E espero que isso se repita ano que vem A gente fica muito feliz de poder ter essa agenda extensa aqui E o Nordeste é um lugar que todo mundo quer tocar Todo mundo quer chegar Todo mundo quer colocar as músicas Que quer estar bem aqui, né? Então a gente está muito bem esse ano aqui E eu fico muito feliz com o resultado E espero que o ano que vem se repita aí pra frente A gente andou fuçando a Connect Mix, né? Que é um ranking aí, um filtro Que bota aí em xeque o trabalho de vocês, né? Execuções nas rádios E aí você está ali no 18º lugar, né? Subindo com força e subindo, né? Como é que tu vê a projeção dentro das rádios, né? Do teu nome E o que é que tu está preparando pra gente aí de segundo semestre? Tem DVD novo? Tem CD novo? Tuas músicas ainda estão sendo trabalhadas aí Mas está pensando em coisa nova? Clipe com participação, coisa assim? Pois é, a gente está pensando em novembro E soltar algumas coisas novas É final de outubro, começo de novembro Já começa a soltar alguns clipes novos já E o DVD provavelmente vai ser no ano que vem, em abril Então a gente ainda não definiu datas Nem nada muito sério, assim Mas a gente está programando pra ser mais ou menos isso que vai acontecer E... Agora... O DVD ainda está muito recente, né? Como você falou, a contramão está em 18º ali A Impressionando ainda é muito forte Ele toca muito Tem anti-amor ali, né? Então isso dá uma... Atrapalhar de uma na outra, né? Então quando você tem várias tocando É difícil os caras tocam uma só, assim, firme, né? Então é... Vamos ver Mas eu acho que... Por exemplo, é engraçado Na Connect Mix a gente está em 18º com a contramão Mas no top 20 das plataformas digitais A gente está desde janeiro com duas, né? Com a Anti-amor e com a Coladinho Então realmente, assim Ter mais de uma música rodando Se ao mesmo tempo, isso é incrível Obrigado pela atenção Espero encontrar em outras cidades agora, né? Porque em Fortaleza e em outras regiões de Ceará não dá mais Pois é, vamos ver se não é viagem de estado, né? Vamos ver se não é viagem de estado, né? Vamos ver se não é viagem de estado, né? Um beijo pra todo mundo Prazer estar aqui com vocês mais uma vez Música 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 Música